Tá piscando, tá gravando, né? Tá piscando, tá gravando. Vê o golson só um pouquinho pra polícia não brigar com nós. É de boa! Assim, ó! Rapaz! E aí, galã! Falou da Estilo Drum? Tem que respeitar! Um, dois, um! Um, dois, três, dois! Então, salve, salve, galera do canal Estilo Drum! Começando mais um vídeo. Hoje é quarta-feira. Caralho, tinha uns diazinhos que eu não andava na Porsche, viu? Como a obra lá em casa tá cabulosa e eu tive que tirar todos os carros de casa, a montana tá guardada. Vou ali em sobradinho na Porsche. E vou guardar ela também. Tô andando devagarzinho aqui, véi. Esperando o Bruno aparecer. Porque ele tá vindo na saveira. E a gente tá descendo em sobradinho que o... Fizeram um ponto de venda lá. Os ingressos do campeonato hoje. O Pedro tá lá. E aí a gente vai lá também dar um rolo aí. Deixa eu ver cadê o doido aí, né? Espero ele aparecer aqui e tá foda. Lá vem um atentado. Agora ele vai subir de novo, ó. Vai subir, ó. Acabou o caralho. Tá todo molhado? Uhum. Tô todo molhado. Do campeonato de surro, rebaixado. Então tá bom. Valeu a chuva, né? Valeu. Valeu, né? Vamos lá. O pé d'água. Mas tu nem pedalou. Tu botou tua irmã pra pedalar, véi. É, eu fui no quadro. Senão a minha tá com o pneu furado. Ah, tu furou o pneu da bicicleta? Uhum. O que que tu tava aprontando? Tava andando com meus amigos. Achei que tu tava dando uns cavalos de pau. Também. Também, né? Aí, do jeito aí, o pneu acaba. Uhum. Tá se tremendo de frio, moço. E de emoção. E de emoção. Tá se tremendo mais de emoção do que de frio? Uhum. Tu gosta, né? Faz a alegria dele. E aí, vamos fazer o que agora? Pegar mais uma chuva? Uhum. Ah, vai esperar a chuva passar pra nós ir lá na Porsche, né? Uhum. Eu tenho que esperar ela passar. E na saveira. Tu gosta do som, né? Uhum. Eu sou doido por carro rebaixado. É? Então, a gente vai esperar a chuva passar pra nós ir lá nos carros. Tá bom? É, teu irmão já tá aí? É, e o Matheus e o Bruno. É, tu conhece todo mundo? Uhum. E aí? Eu quero mover a Porsche. Só louro. Mas quer teu fã, viu? Toda vez te fica doido aí com teus carros. Mas o maior que é a Porsche. Abre aí a porta aí. Aperta tudo. Aí, quer entrar lá? Entra lá. Eu tô dentro da Porsche. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. O controle aí do lado aí, ó. Esse aí, pega aí. Aperta aqui, ó. Aqui, ó. Calma. Deixa eu te ensinar. Tu quer sair pra ver? Então, vem cá. Pode fechar? Pode. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Pequenininho. Esse? É, lá na frente. Oxe, esse aí é o de trás, ó. Esse aqui agora. Errou. Vou descer. Agora aperta os debaixo dele. Aí, agora o outro debaixo. Aí, aí. Meu Deus. Assim é mais bonito? É. Bora, agora eu guardo lá de novo. Onde tu pegou? Vê se tu tá treinado mesmo. Agora quer ir ver a Savego? Aham. Fecha aí. Vamos lá ver se a Savego tá aberta. Vai lá. Meu Deus. Vê aí se a Savego tá aberta. É, deixa eu chegar o dub. Tá não. Tá aberta não? Deixa eu ver se tá aberta do lado de cá. Aí, a Savego. Senta aí, senta aí. Senta lá. Não, quero. Senta lá. Vai subir com ela. Pra tu pular. Não. É de boa. Pular atrás. Assim, ó. Essa aí faz confusão. Essa aí faz o quê? Confusão. Se levantar de novo, ela bate na pocha. Não, tira a pocha então. Pode levantar não, que ela anda. Porque o freio de mão dela é a suspensão. É, o freio de mão dela é a suspensão. Tu tá online. Não é? Essa aí faz confusão, né? É? É a Kikika, né? Lá naquele vídeo lá que você fez. É, ela apura. Depois a gente mexe no som dela. Se nós mexermos... E a porta ainda não fechou. É, porque tem que levantar aqui, ó. O peso do som aí, ó. Depois eu fecho. Faz confusão, né? É, o som desce a porta. Por que a faixa não faz barulho, a suspensão? Porque ela é lentinha. É? É, essa aqui é de uma poragada. Aí ela faz o barulhão. E a Kikika? Cheio de água. Quando ligar o som vai voar tudo. Pode ligar? Não, não pode não. Aí o João expulsa nós do boteco. Expulsa nós, né? É, não pode bagunçar no boteco do amigo, não. Porque nós faz confusão. É. Aí. Aí, ó. Vai ligar o som. Agora só tem que abrir aqui, né? É porque você vai ter que ir pra pular a água lá, ó. Estava assistindo o seu vídeo lá, que você disparou o vídeo lá. Vai ligar, ele vai ligar. Tu viu? Ó, disparou lá. Não vou deixar de sonhar. Como disse o Rafa só. Não vou deixar de sonhar. E se Deus é com nós. Porque será contra nós. A foca, ela venceu. Deixa os menores voar. É porque ele tava pisando no freio, por isso não foi pra frente. Não ia bater na foca. É. É, tá. Piscando, tá gravando, né? Tá piscando, tá gravando, viu? O som só um pouquinho pra polícia não brigar com nós. E a polícia viu, tá, então. Ó, meu senhor, meu Deus do céu. Você viu só? Por isso que eu falei, que nós não pode fazer bagunça. E a culpa é tua. Ó, meu mestre. Deixa eu te falar. Se a polícia vir, tu que vai conversar. Tá com a polícia e resolveu, Bel. Tu vai falar que nós só ligou porque tu pediu. É, porque eu sou fã, né? Porque cê é fã. Ó, meu mestre. Olha quem é aquele lá que tá descendo lá, aquele magreiro feio. É o pedoca. É? É o pedaço. É, é. Peduca. É o pedoquinho. Olha ele lá, ó. Fala assim, vem, olha aí, ó. Verdura. Você é fã do pedoca também? E aí, carga grosso? Com o guijo dele lá que carrega o seu, ele, 200, todos os seus carros. É, é, desse viado aí, ó. O ano começou a vazar no pneu, velho. Ai, o meu mestre. Ai, 26 da trabalho. No bico, velho. Moleque desceu duas cross aqui, viu? De buiano. Olha aí, nossa G3zinha na mídia. A Porsche zona. Olha lá, as bichas vão subir, ó. Meu irmão, elas subiram mais baixinho, viu? Mas elas desceram em um regaço. Ué, doido. Ah, vai não, vai não. Aí, guardei a naveira. Arrolando encontrozinho aqui, umas navezinhas. Deixei uma Porsche ali na casa do brother meu, que lá em casa tá em reforma, tá foda. Não tem onde guardar os carros. As naves aí. Quando quer me namorar, mas quer pagar de namorada. Elas tem que entender que não pode. Então, galera, é isso aí. Mais um role aí, mano. Véi, criança. É muito foda. Véi, fiquei muito feliz com a felicidade daquele garoto. De ver a felicidade no olhar dele e saber que, sei lá, véi. Acho que o que a gente faz na internet realmente muda a vida das pessoas. Foi muito foda, mano. Acho que já filmei demais. Acho que as imagens com ele falam por si só. Não vou falar muito aqui, mas foi show. Foi muito gratificante. E é muito bom ver essa molecada crescendo aí, sonhando. Crescendo, tendo a gente como inspiração. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado do rolê. Mais um vídeo pro canal. E tamo junto. Clica no gostei. Se inscreve no canal. O produto do estilo W. Link tá aqui embaixo na descrição. Tamo junto. Vem cá, estilo W. Só na velha. Top. Tchau.